Bora assistir aqui mais vídeo do DaFuckBoom que faz o Skibe de Toilet. Agora, em vez de ficar pegando, esperar ele postar várias temporadas pra poder gravar, vamos tentar gravar alguns reactezinhos um pouco menores de vez em quando, porque eu tô vendo que ele também posta alguns episódios que são maiores, né? Então dá pra gente poder fazer react de apenas alguns episódios em vez de esperar uma temporada inteira ou duas temporadas inteiras sair. Então é isso que a gente vai assistir o episódio 66 e 67 de Skibe de Toilet, certo? Então deixa o like, se inscreve e vamos. Deixa eu voltar aqui. Vambora! Eita breula! As últimas coisas que a gente viu tinham sido os dois titãs enfrentando aquela... Aquela privada, né? Uma das principais lá. A privada idosa deixou ele pra trás. Isso. E foi essa ali da esquerda que eles enfrentaram, quebraram a cabeça dela. Uns troços muito loucos. Tome, 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 tome. Acho da hora quando a gente vê, assim, pela visão de um dos cameramen, né? É como se a gente estivesse jogando aqui, ó. Olha, um Skibe de Toilet de óculos. Nunca tinha visto um de óculos, mas em óculos escuro. E tem um helicóptero aí. Eita! E as câmeras... Toma ali, toma ali nos helicópteros também. Ó a cabeça de Kachetsu. A privada aranha. A privada jato. E a cabeça da TV Uuma. Essa TV Uuma é cabulosa, né? Esses TVs aí são muito fortes, parece. Eita! Ixi! Hum, tomou um, hein? Tomou outro, hein? Quem que tá fazendo isso? Ih, trouxa! É o câmera normal. Eu achei que ia ser alguém mais especial, mas é só o... Um camerazinho mesmo. Boa! Achei que ia ser um dos titãs que tava chegando. Puxa, mas tem algo vindo. Uh, as privadas imensas. As privadas gigantes chegando. É o cameraman ninja, né? Só com o desentupidor nas costas. Nossa! Vem, câmera! Ai! Não colhe a cabeça da câmera. Entraram no container. E pra onde vai esse container? Pra base, né? Levaram o container pra base junto com a galera. E tá ficando perigoso. As privadas tão vindo bolada, pô. Nossa senhora. Vai me cega até eu aqui, ô TV. Calma aí. Nossa senhora. Ixi. Ixi. Agora é a gente saber onde que eles estão escondidos, né? Juntaram a galera ali no meio da guerra. Botou geral dentro de um... De um container e levou pra uma base secreta escondida ali. Porque a guerra tá pegando lá fora também, né? As privadas boladas vindo. Aquela privada mais velha lá. Ela... Deu um perdido naqueles últimos episódios que a gente viu. Ele deu uma fugida. Mas com certeza não foi de bobeira, né? Vai voltar bolado, com certeza. Mas vamos lá. Vamos pra parte 1 do episódio 67. O episódio 67 tem parte 1 e parte 2, que são partes bem pequenininhas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Bora. Episódio 67, parte 1. Olha eles passando no meio de onde teve a treta toda. Vindo as coisas rolando. As câmeras correndo. Tudo pegando fogo. E tem umas privadas viva. E toma a bazucada. Hudders. Olha o tamanho dessas privadas na frente. E dá pra eu lá. Toma. Olha. É uma privada polícia. Toma. É isso aí. Os cameramen tão bazuqueiro hoje. Ah, pera. Isso aí é onde eles estavam, não era? No episódio anterior que a gente viu agora. Que isso? Jogou gás. Nossa, o tamanho desse. Isso ali não é a porta do bunker de onde eles estavam que eles entraram naquele container? Parece que é, né? Uh, o Titã. Titã azul. Ah, você tá achando que você vai pegar o Titã. Nossa, brabo. Brabo. Titã tava sem um braço, já catou a serra da privada e colocou nele. Toma. Explode esse aço do seu contra você mesmo. Trouxa. Olha o Titã vermelho como vem também. Aham. Eita. Não vejo nada. O Titã velho. Oi, o Titã velho tá vindo boladíssimo contra os dois. Quer dizer, a privada velha, né? Tá vindo boladíssimo contra os dois Titãs. Uh, é agora. Agora vai ser a treta dos dois Titãs contra a privada velha. Vamos ver como é que vai ser essa porradaria que vai ser louca. O que eu tô curioso pra saber é, será que essa série tá chegando ao fim? Porque a gente não sabe, né? O da Fuck Boop vai postando vídeo e a gente vai assistindo, mas a gente não sabe se realmente tá chegando ao fim ou sei lá, tá na metade ainda. Vai ver, tem muita coisa sendo lançada, pra ser lançada ainda e a gente não sabe. Mas vamos lá. 67 parte 2. Bora. O privada velho, encontrou os dois Titãs, vermelho e azul. É, você ó, tá ferrado. Ó o braço de serra dele agora. Toma. Já tomou lá na cara pra ficar esperto. Eita, um de cada lado. Ui. Negócio que ele tem as caixas de som ali que dá uns impulsos, né? Ixi. Caramba, as privadas estão todas equipadas com ácido agora, né? E toma aí no seu ácido pra te explodir, truxa. Vai, azul. Uh, arrancou o braço. Ai. Arranca esse outro. Boa. Deu bom, deu bom. Metade da cara dele já tá toda queimada aqui por causa do ácido. Ai, caramba, meus ouvidos. Alugou meus ouvidos, né? Nossa, serra na cara. Ai. De novo esse. Que isso? A língua dele é negoçada também. Nossa, ele tem negócio de TV também, cara. Aí é foda. Cês viram isso que aconteceu aqui no final? Cês viram isso que aconteceu aqui no final? Ele usou o poder da televisão pra poder entrar na mente do Titã. E fez ele arrancar a própria cabeça. Olha. Mano. F Titã azul? Já era o Titã azul? Não é possível, viu? Caramba. Menos um Titã. E aquela privada que eles tinham matado nos últimos episódios voltou. Que eles tinham aberto a cabeça dela. E agora tá a privada velha, a outra privada do mal e... Só o Titã vermelho. Caramba. Será que eles vão dar um jeito de colocar algo no lugar da cabeça dele? Porque é como se esses bichos fossem tudo meio robô, né? Eles simplesmente pegam um pedaço, encaixam neles e tá tudo bem. Então, assim, talvez dê pra substituir a cabeça dele por outra, né? E simplesmente voltar um outro Titã. Putz, mano. Pô, mas o privada velho é muito forte. Tá louco. Ele tem ácido, ele tem garras, ele tem caixa de som, ele tem TV, ele tem tudo. Meu Deus. É um Frankenstein de personagens. Parabéns.